Carnaval em Macau, é emoção, é paixão No Carnaval em Macau, o bebê está no coração É Carnaval em Macau, é emoção, é paixão No Carnaval em Macau Carnaval em Macau, é emoção, é paixão No Carnaval em Macau Simbora Macau Incrível, que carinho, a gente sente em vocês Sergiu, maravilhosa, obrigado Macau Carnaval, tradição de Macau, tá de volta Mistura que é bom, vai E o papo nasceu, nunca se indireita Respeita meu galé, respeita meu galé Nunca se indireita, menina que regrava a noite Parabéns pra ela não vai 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 Vai, vai E o papo nasceu, nunca se indireita A menina que espira vai ser seu bando O papo nasceu, nunca se indireita A menina que regrava a noite Olha a bunda lá não vai Olha a bunda lá não vai Olha a bunda lá não vai E o papo nasceu, nunca se indireita Respeita meu galé Segura o chão, amado chão Segura o chão, 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 chão Segura o chão, amado chão Segura o chão, 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 chão Segura o chão, 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 chão Segura o chão, chão, chão Segura o chão, 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 chão Segura o chão, 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 chão Segura o chão, 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 chão A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí